Os eleitores devem confiar porque o site G1, que é sediado aqui, aliás funciona bem ali, funciona aqui dentro da Mirante, disse que eu sou o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Quem disse não fui eu, não foi você, foi o site que é sediado aqui na empresa que é de propriedade da minha adversária. Então, na medida que há a seriedade, há um esforço sincero de você combater a pobreza extrema, fazer política social, gerar uma política econômica justa, e há uma instituição externa, que é um site, repito, sediado aqui, não é sediado no Palácio dos Leões, sediado na época empresa, e diz que eu sou um bom governador, é por isso que os maranhenses têm que acreditar que eu sou um bom governador. O Fundeb diz que não houve avanço, eu vou ler os números aqui do Fundeb para o senhor. Ensino fundamental, quarta série ao quinto caiu de quatro para... Não, não é Fundeb, é IDEB, né? Do IDEB, do IDEB. Quatro, da quarta série ao quinto... O Fundeb é o financiamento. Não, o IDEB, não, o IDEB, é o IDEB que mede a qualidade do ensino no Estado. Sim, você lê os dados das escolas dos municípios. Se você lê com muita atenção, com mais atenção, você vai ver que os dados são divididos entre ensino fundamental, que é o que você leu, que é de responsabilidade dos municípios, e vai ver que tem os dados da rede estadual, que é de responsabilidade do Estado. O que aconteceu na rede estadual, que você não leu? O governador Jackson Lago tinha deixado o Maranhão com o IDEB, ou seja, para deixar claro aos telespectadores, um índice com a nota da educação da rede estadual. Tinha deixado no patamar de três. No governo anterior ao meu, da governadora Rosiana Sarney, esse índice andou para trás, caiu para 2,8. Olha que é muito difícil conseguir fazer o IDEB andar para trás, é uma proeza, tem que ser muito ruim na gestão. E nós saímos do 22º lugar, Sidney, para o 13º. Isso é uma coisa que a Mirante tinha que dar um espaço, assim, para os professores falarem, para os estudantes falarem. Mas o espaço está sendo dado para o senhor, vocês deviam ir nas escolas, 800 escolas, entrevistem os professores, entrevistem os estudantes, vocês iam fazer um bem ao Maranhão, não é um bem a mim, é um bem para os educadores sérios desse Estado, não escondam isso, vão lá e mostrem, mostrem as escolas de tempo integral, mostrem as escolas dignas, e esse é um Maranhão real. Por que, candidato, o Estado do Maranhão não foi capaz de cuidar bem dessas pessoas? É uma belíssima pergunta. Por exemplo, a candidata governadora vai estar aqui. Mais triste também, né? É, a candidata governadora vai estar aqui, a candidata Rosiana Sarney. O senhor pode perguntar para ela, porque ela governou 14 anos, quantos antes de mim governaram? Vocês só notaram que faltava emodiales no meu governo? Eu não escondo problemas. O que eu discordo é que vocês, e outros tantos, só tenham enxergado problemas agora. Mas nós estamos corrigindo os problemas que nós herdamos, exatamente nesse período nosso de governo, esses três anos, foi para corrigir, e corrigimos muita coisa. Os macro-regionais estão aí, em Ana, em Balsas, não tinha um leito de UTI. Tu sabes o que... Nós mostramos isso aqui diversas vezes no JMPV. E quem abriu o hospital? Candidato, nós. A propósito, vamos... Então, nós melhoramos a saúde pública do Maranhão. Significa dizer que ela é uma saúde sueca, europeia... Vamos comparar só com a do Piauí aqui. Vamos nos estender além mar, porque senão a gente vai ficar em situação... Claro, se a gente falar do Piauí, a gente vai ver que hoje a saúde do Maranhão tem mais hospitais de alta complexidade do que a do Piauí. Aliás, o IDEB do Maranhão é melhor do que a do Piauí. Eu tenho orgulho do Maranhão. É claro que nós vivemos, você seguramente deve ter acompanhado, uma crise nacional muito aguda, causada por um golpe político que foi dado exatamente pelo partido da minha adversária, a governadora Rosiana Sarney, que é o PMDB, que colocou Michel Temer no poder, ex-presidente desastrado. E isso fez com que os indicadores sociais do país retrocedessem. O Maranhão, São Luís é uma ilha, aliás, belíssima. Mas o Maranhão não é uma ilha econômica. E é claro que nós sofremos as consequências de uma condução desastrosa da política econômica feita pelo PMDB. As políticas compensatórias de âmbito estadual foram feitas como nunca foram feitas na história do Maranhão. E é por isso que nós temos tranquilidade de dizer que o Brasil caminhou na direção errada, o Maranhão caminhou na direção certa. Obrigado, sorte para o senhor nessa caminhada. Amém, obrigado. Foi um prazer. Daqui a quatro anos nos encontramos de novo.